O meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma não diria, o preço que vá para a gente O que você está sozinho É uma vida que eu não quero, que eu sempre vá rolando E a alma me libera, sou todo o meu coração Ah, e o tempo me diz Eu sei como eu vou Sou amante do sucesso, meu amor que nunca peço Que eu vou, a infância sonhou Se é claro eu não confesso, nem sei sei Que eu sou Eu nunca lindou, nunca lindou, nunca lindou Quando a paixão não aceito, eu não me perigo de chorar Eu nunca lindou, nunca lindou, nunca lindou Eu nunca lindou, nunca lindou, nunca lindou, nunca lindou Eu nunca lindou, 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 nunca l Eu não confesso, eu sei quem eu sou Nunca me vou, nunca me vou, nunca me vou Quando a paixão não passei, eu não me pergunto chorar E eu começo com medo, sem reclamar Quando a paixão não passei, eu não me pergunto chorar E eu começo com nada, sem reclamar Faço tudo o que quero, e tô sempre com a razão Eu jamais me espero, sou um homem E meu coração, eu não vou, nunca me pergunto chorar Não me pergunto chorar Não me pergunto chorar Não me pergunto chorar Não me pergunto chorar